O Supremo Tribunal Federal suspendeu a cobrança da taxa do agro, instituída pelo governo de Goiás. Uma boa notícia para quem produz. A decisão atendeu a um pedido da Confederação Nacional da Indústria, mas ainda será analisada por todos os ministros do STF na sessão do próximo dia 14. A taxa criada pelo governo de Goiás, no ano passado, cobra até 1,65% em cima da produção agropecuária no Estado. Ronaldo Caiado se pronunciou, disse que respeita a decisão de Dias Toffoli e acredita que ela será revertida no plenário. A taxa do agro foi criada para compensar a perda de arrecadação do ICMS sobre os combustíveis, com uma estimativa de arrecadação de R$ 1 bilhão por ano no Estado de Goiás. Mas para Dias Toffoli, a medida é inconstitucional. Essa inconstitucionalidade, a meu ver, ela está claramente expressa na medida em que a contribuição ao Fundo Infra restringe a aplicação da imunidade tributária sobre as exportações. Alega-se que o Fundo Infra é opcional. O produtor rural goiano não tem a obrigação de adesão ao Fundo Infra. Isso é verdade, isso está na letra da lei. Só que, a partir do momento em que o produtor não adere ao Fundo Infra, ele, obrigatoriamente, terá que recolher o ICMS sobre a produção rural que será destinada à exportação. Depois haveria, em tese, a restituição desse imposto, a partir do momento em que configurada efetivamente a exportação. Só que isso atrapalha demasiadamente o fluxo de caixa do produtor rural. O que?